PTB. O PTB é o partido que mais cresce no estado. Veja só as nossas lideranças. José Carlos Massoni, Turmalina, Neuzeli, Urânia, José Célio, Moritinga do Sul, Moacir Marsola, Macedônia, Prefeito Dora Sandrine, Cajobi, Eunice Silva, Nisse, Jales, André Vieira, Mirassol, Fernando Tatinha, Dolcinópolis, Tidão Farinassi, Palmeira do Oeste. Venha com a gente. PTB. A história que todo partido gostaria de ter. PTB. A história que todo partido gostaria de ter.